Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Tira todo medo, angústia e aflição, toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com Teu poder. Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Luz que vem brilhar aos nossos corações. Vem, acende em nós a luz que vem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos enfermos, rogai por nós. Vamos fazer um breve intervalo, mas já já voltamos aqui com o Benção da Noite. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me sondas. Tu me sondas. Tu me sondas. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Sim, eu subo até o céu, sim, que ali também te encontro, sim, no abismo está a minha alma. Sim, eu subo até o céu, sim, no abismo está a minha alma. Eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu cansei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar. Seu nome eu cramarei. Ele me guardará. Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. O meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar. Seu nome eu cramarei. Ele me socorrerá. Humilhado e cansado Da família e religião E de amigos separado A doença o excruiu Mas a fé o impeliu Não resistiu e sobrigou Se quisere, Senhor Cura-me Se quisere, Senhor Cura-me Sim, eu quero estar curado Jesus, Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Com carinho e contra o mal Muito acima de uma lei Que permite a exclusão O Senhor Queres, Senhor, cura-me, sim, eu quero estar curado, diz o Senhor Jesus, essa é a nova lei do amor. Eu sou o bom pastor, nada te faltará, em lindas e verdes pastagens, os meus pés te levarão, e mesmo na tua fraqueza, eu te sustentarei, e por um caminho seguro, eu te guiarei, não te deixarei, contigo eu estarei, vem, descansa em meus braços, inspira o meu amor, Vem, não tenhas medo, sou o bom pastor, vem, descansa em meus braços, inspira o meu amor, Vem, não tenhas medo, sou o bom pastor. Vem, descansa em meus braços, inspira o meu amor, Vem, não tenhas medo, sou o bom pastor, vem, descansa em meus braços, Vem, descansa em meus braços, inspira o meu amor, vem, descansa em meus braços, Vem, não tenhas medo, sou o bom pastor. Se andares no vale das sombras Eu te consolarei Com o brilho do meu olhar Eu te conduzirei Vou tocar a tua fronte Com o olho te ungirei E por um caminho seguro Eu te guiarei Não te deixarei Contigo eu estarei Vem descansa em meus braços Respira o meu coração Eu te julino Eu te julino Obrigado.